Olá, olha eu posso partilhar a minha experiência sobre educação de adultos pelo que eu aprendi com as pessoas mais velhas, com quem tenho estado desde 2014 a desenvolver tertúlias sobre o que elas pensam sobre a vida quais são as problemáticas que encontram quando chegam a uma determinada idade e o que eu tenho aprendido com estas pessoas mais velhas é que a educação de adultos não pode parar nós mesmo quando nos reformamos, o ficarmos sem fazer nada limita-nos nós somos, como ser humano, acho que somos sempre curiosos e quando perdemos essa curiosidade é porque há algo na nossa vida que não está bem portanto, ter a possibilidade de entrar em projetos, em participar em algo que faça sentido para a pessoa tem que ser sempre algo que faça sentido para a pessoa é uma mais-valia a minha mãe sempre me mencionou que o saber não ocupa lugar e nós termos a possibilidade, até porque às vezes durante o período que estamos a trabalhar nem sempre temos tempo para nos dedicarmos àquilo que mais gostamos ou descobrir outras coisas, outras possibilidades de vida diferentes do que tivemos enquanto profissionais por isso eu acho que a educação de adultos é algo que devia ser regular e de acesso a todas as pessoas há pessoas algumas em Portugal já há pouco, mas durante muitos anos tínhamos muito analfabetismo e hoje em dia já não temos tanto mas no entanto temos muitas pessoas que fizeram só a escola primária portanto, o ter acesso a outras áreas de conhecimento é algo fantástico que dá poder à pessoa para entender melhor a vida dá-lhe autoestima, dá-lhe autoconfiança e é uma mais-valia para si e para os outros então eu não vou levar para isso então eu vou deixar o dia todo então eu vou deixar o dia nesse dia